Fala galera, bem-vindos ao canal Passo Controle, o seu canal de games. Se você já for inscrito, dê um like no vídeo, aquele like maroto, pois não custa nada pra você e me ajuda bastante a ter um alcance maior e me motiva a trazer mais conteúdo. E você que não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva agora, ative o sininho e fique por dentro de nossas publicações. Bom, como vocês podem ver, e de acordo com o título do vídeo, estou fazendo gameplays desse grande, do nosso tão famoso gigante esmeralda. É, o Hulk tá de volta. E aqui ele tá detonando geral. Como já previsto, ele é o tanque do time. Ele é quem vai receber o dano. Ele é quem vai segurar, segurar a vida de todo mundo pra servir como se fosse um escudo. Eu aqui morri porque eu me distraí aqui, eles me bateram, enfim. Mas vamos dar continuidade aí. Ó, a partida bem acirrada. Tomei esse dano aí da da ultimate dele de bobeira, ele me matou. Mas o meu time tá bom, meu time não tá ruim não. De vez em quando eles fazem uma atrapalhada, mas isso é o de menos. Vou lá proteger o meu meu nexo aqui. Esse homem de ferro rechado, porque quando você pensa que tá batendo nele, ele voa e foge de você. Nossa, ele recuperou tanta vida assim. Hulk esmaga. Vamos lá, vamos partir pro nexo dele. E já vencemos a primeira partida. A primeira partida foi fácil demais. Não consegui nem me habituar com a partida. Bom, galera, aqui eu dei um corte aí no vídeo pra pular logo pra próxima partida. Porque senão ia ficar muito demorado esse vídeo. E vamos para a próxima partida. Galera, não adianta. O Hulk é pra ir pra cima mesmo. O Hulk não tem conversa. Você vai pra cima. Seus colegas que tem ataque à distância. Olha, o homem de ferro já fugiu. Seus colegas que tem ataque à distância. Eles ficam se protegendo atrás de você. Dependendo de como que você está, quais equipamentos que você estiver usando, o dano do Hulk é bem alto. Principalmente contra um inimigo que seja um atirador. Ou um suporte. Só é chato isso. Ele conseguiu escapar. Mas não escapou do meu golpe especial. É, foi burrice dele ter lutado aqui no meio da gente. O nexo dele está quase caindo. Levantei de frente com o outro Hulk e levando dano. E levando dano não é fácil não. proteger aqui meu nexo enquanto isso. Opa, pegar um life desse. Errou! Quando a gente destrói o cristal aqui no meio, nossa vida se recupera. Mas também nem precisava muito. E a vitória. Essa partida não foi muito complicada. É, galera. Vou cortar mais uma vez para ir direto para a próxima partida. Não tem nem muito o que explicar as habilidades do Hulk. A primeira habilidade ele ganha um escudo que absorve uma certa quantia de dano. A segunda habilidade é esse copo aí que ele gira a marreta dele e acerta quem tiver ao redor que seja inimigo, né? No caso. E a terceira habilidade é uma sequência de uma retada. Não tem muito o que falar. Ele foi feito para bater e aguentar o dano. E aí? O Homem-Aranha me prendeu aqui ô bichinho chato. É, não teve jeito, né? Não teve jeito. Pelo visto nós vamos perder essa. Ou será que não? É, é uma tempestade. Eu achei que fosse a Maga Suprema. Tempestade dá bastante low no... Ela dá bastante low no oponente. Protegeu o Cristão aqui. Não estou nem conseguindo acertar nele. É, conseguimos dar um dano considerável aqui no... no nexo dele dessa vez. Vai para onde, Hulk? É muito chato porque o Homem-Aranha prende... prende a gente. e a tempestade dá... dá perda de velocidade. A gente fica lento. E agora vamos partir com tudo para cima do nexo dele. Acho que a gente ganha essa, hein? Acho que a gente ainda ganha, hein? Ah, dispulsou. Quer ver? Vou aproveitar que estou com a minha vida cheia. Vou sair invadindo lá. e vitória! E foi vitória, pai. Não tem como, pai. O Hulk é brabo mesmo. O Hulk é muito brabo. Bom, galera, espero que você tenha gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui! Fui!